E uma conversa que está dizendo por aí é que o WhatsApp quer trazer para vocês a nova função de usar o WhatsApp sem internet? Será que é isso a verdade? Então pessoal, hoje eu vou te esclarecer essas dúvidas aí para vocês, beleza? Então vamos lá pessoal, bom, o WhatsApp ele é um sistema aí que você pode mandar mensagens conectado à internet, conectado aos seus dados móveis Mas isso de trazer para vocês uma atualização onde você poderá mandar mensagens sem internet, isso pessoal é pura fake news, beleza? Eu sei que está rolando por aí que o WhatsApp quer trazer isso aí, mas não é verdade Quem está querendo trazer isso é o WhatsApp do Google, que eu inclusive já fiz um vídeo explicando para vocês que o Google quer lançar um WhatsApp inovador sem internet, que é totalmente parecido igual ao WhatsApp, mas tem esse diferencial aí que você pode mandar mensagens sem internet e tudo mais Então pessoal, o WhatsApp do Google vai vir com essa função aí, tá? E também pessoal, essa atualização aí que todos estão falando que o WhatsApp quer funcionar sem internet Não é bem assim, é a seguinte pessoal, vou te explicar O WhatsApp, ele vai chegar uma atualização muito mais, muito em breve Que você pode usar o seu WhatsApp, o seu WhatsApp no PC sem estar conectado aí no seu celular Agora você não pode fazer isso, mas em breve quando chegar essa atualização com certeza você vai poder Por quê? É a seguinte, você tem que conectar o seu celular no computador As duas redes do seu celular mais o computador tem que estar conectado à internet E agora nessa nova atualização vai ficar desse jeito Você pode desconectar do seu celular e ficar conectado no seu computador Que mesmo assim você vai conseguir ter acesso aí ao seu WhatsApp, conseguir mandar mensagem e tudo mais Então não precisa ficar conectado aí na mesma rede ou na rede Para poder enviar mensagem para seus amigos e tudo mais Então essa é a atualização que vai chegar muito em breve para o WhatsApp E é isso pessoal, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas para vocês Comente aí se você gostou dessa nova atualização que vai chegar no WhatsApp Comente o que você quer que chegue no WhatsApp, beleza? Para me saber E é isso, fui, até uma próxima, é nóis!